Reserve esse tempo só para você. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Ou O'oponopono, técnica de autocura que surgiu no Havaí. Com essa técnica podemos limpar memórias e melhorar os nossos relacionamentos, os pensamentos. As emoções e refletir uma vida harmoniosa e com mais alegria. Se for bom para você, feche os olhos com delicadeza. Do contrário, escolha um ponto para focar a sua atenção. Qualquer que seja a sua escolha, relaxe. Relaxe. Observe atentamente a sua respiração. O ar que entra e que sai pelas narinas. Qual a intensidade da sua respiração? Qual a profundidade da sua respiração? Chega algum aroma às suas narinas? Observe a relação entre as fases da respiração. Inala. Pausa natural. Exala. Pausa natural. Exala. Observe. Quais as partes do seu corpo que estão envolvidas na respiração? Mantenha uma atitude. Mantenha uma atitude. Mantenha uma atitude. De observador. Como alguém que foi convidado a observar atentamente. O que se passa no processo respiratório? Um processo natural e espontâneo. Relaxe. Na próxima inalação. Enquanto você... Inala. Pense nas frases. Sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Te amo. Retenha. Retenha o ar. Sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Te amo. Solta o ar. Sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Te amo. E retenha o ar. Sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Te amo. Na inalação. Na inalação. Frases do Ho'oponopono. Sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Te amo. Retenha o ar. Sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Te amo. Exala. Sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Te amo. E retenha o ar. Sinto muito. Me perdoe. Sou grato. Te amo. Continue esse exercício. Se você considerar que está muito tempo retendo o ar, relaxe. Faça sem as retenções. Faça sem as retenções. PAUÇOمنess. PAUÇOمنess. Relaxe. Relaxe. Com a prática do Hoa Pornopono, nos conectamos com o Divino. As frases do Hoa Pornopono desprogramam e realinham nossa vibração original de vida. Reforçam a conexão com o Criador. Repetindo as frases do Hoa Pornopono, mantemos a troca, purificação e manutenção entre nós e a fonte da criação. Relaxe. Pense numa situação que você precisa harmonizar. Música E acompanhe comigo, Divino Criador. Limpe em mim tudo o que está contribuindo para... Coloque a sua intenção. Música Sinto muito, me perdoe. Sou grato, te amo. Sinto muito, me perdoe. Sou grato, te amo. Sinto muito, me perdoe. Me perdoe. Sou grato, te amo. Sinto muito, me perdoe. Sou grato, te amo. Sou grato, te amo. Sou grato, te amo. Sou grato, te amo. Amém. 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 vivem. As frases do Ho'oponopono. Observe os resultados. Observe como você se sente repetindo essas quatro expressões. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Faça uma inalação profunda e lenta E retorne ao aqui e agora Revigorado, revitalizado Com mais disposição e saúde A centelha divina que habita em mim Saúda a centelha divina que habita em você Namastê Eu sou Valéria Guiz, uma instrutora de yoga e meditação